Fala rapaziada, mais um vídeo de Double Guys e sim, a gente continua a saga de tentar pegar todas as skins aqui do joguinho. A gente já pegou todas essas, tem skin pra caramba, tem skin lendária, papai. Não pegamos as especiais ainda, mas estamos atrás delas. Acabei de fazer uma conta, tô em live aqui com a galera, a gente acabou de contar 86 skins que faltam pra gente zerar tudo no jogo, contando as 4 especiais e as lendárias, tá? Então a gente vai gastar mais 5 mil gemas e vamos ver o que acontece aqui, rapaziada. Então vem comigo, deixa o like e se inscreve. Já vai vir mensagem de voz aqui, vocês estão ligados, né rapaziada, que eu tô em live, né, então. Bora lá, rapaziada, bora pro vídeo, bora roletar aqui, a gente tem 5 mil gemas. Vamos fazer mil gemas aqui, mil gemas aqui, mil gemas aqui e por aí vai. Rapidão, poucas ideias, tem 1% chance de vídeo lendário, aqui tem 3% chance de vídeo lendário. A gente precisa pegar todas as skins, bora ver o que vai acontecer aqui. Bora roletar, digita boa sorte nesse chat quem tá ao vivo aí, rapaziada. E se você está... Opa, 10 moedinha é bom, hein. 10 moedinha aqui é bom demais, mano. E se você tá vendo vídeo, rapaziada, você vai fazer o seguinte, você vai nos comentários e vai... Escrever se você tá vendo descalço ou de meia. Muito importante, né, mano. Muito importante, tá descalço ou tá de meia. E se a pessoa tiver de chinelo, eu não sei. Mais 10 moedinha, opa, acho que a gente vai ganhar muita moeda, hein, rapaziada. A gente vai ganhar muita moeda, o que vai dar muito a gente pegar o especial. É isso que eu tô pensando. O que é isso aqui? É o mineiro. É o mineirinho. Jorge, o mineiro. Será que ele gosta de pão de queijo? Certeza, mano. Bora continuar roletando aqui, vamos que vamos. Vai escrevendo, boa sorte. Vai clicando no gostei. Você que vai chegando aí, rapaziada. Tamo junto. Olha lá. Bigodon. Bigodon, é o bigodon. Mais 5 moedinhas. Vamos com tudo, rapaziada. Vamos pra cima deles. Vamos conseguir isso aqui. Queremos pegar todas as skins, rapaziada. E aproveita nos comentários aí e me fala aí, rapaziada. Quanto que vocês acham que a gente vai pegar de skin? Tinha 86 faltando. Será que vai faltar quantas pra gente zerar tudo do jogo? Depois dessa roletagem toda aqui. Quantas que vai faltar, mano? Quero ver quem vai acertar isso aí. Duvido vocês acertarem. Obrigado pela inscrição aí, Dino. Tamo junto. Bem-vindo. Eita, essa aqui a gente já tem também, né? Não, essa aqui a gente não tinha, não. Disco dano. Tinha. Achei que tinha, rapaziada. Bora lá. Tá complicada a situação aqui. Vamos que vamos. Opa, samurai. Rapaziada, eu giro de 5, mas eu quero likezão forte. Bora lá. Arrebenta esse like aí como nunca foi antes visto, mano. Arrebenta fortão e segue a gente, beleza, mano? Vai pegar lendário? Tô na esperança, né? Porque, pô, a gente quer pegar lendário, né? A gente tá aqui pra pegar especial, na verdade, né? Opa, a enfermeirinha aqui também. A gente não tinha, tinha sim. Caramba, nem sabia. Ah, Pathfinder. Rapaziada, vamos que bora. Vai arrebentando. Vocês querem que eu gire mais forte, mais rápido? Arrebenta o likezão pra gente aí. Manda fogueira. Faz o que tiver que fazer. Compartilha a live. Grita. Não, não. Na janela. Sei lá, mano. Ajuda a gente, rapaziada. Só bora, só vamos. Bora pra cima. Let's go. Aqui, já tinha? Cara, a maioria a gente já tinha. Vocês estão vendo que a gente tá, tipo, pegando muita, muita skin repetida. Isso é complicado. Skin repetida é complicado, mano. Olha lá. O bom é que vai vir essas moedinhas amarelas. Aqui, amarelas. Aqui, amarelas. Roxo, pets, é roxo, pets. A gente vai pegar essas moedinhas roxas aqui e vai poder pegar os especiais depois, né? Isso aqui é uma coisa boa. A parte boa é essa, né? Não, Renan? Renan Dark. Cristiano! É o Cristiano? Nem era o Cristiano. O Cristiano tem um 10 aqui, ó. Nem é o Cristiano. Não, peraí. O Cristiano, eu não sei. Ah, sei lá. Quem liga? A gente já tem. A gente já tem? Quem liga? Você liga? Eu não ligo. Você liga? Eu ligo. Não, peraí. Como é que é? Eita, nós. Mais 10 moedinhas. Rapaziada, a gente já tem muita moedinha roxa. Moedinha roxa é muito demais. É bom demais, papai. Opa! Mais uma duplicadinha. Bom, mais duas e vamos que vamos lá. Palhaço, eu já tenho? Já tenho palhaço. Meu, que palhaço. Por que o palhaço tá meio triste, né, mano? Eu tô chorando. Essa é a última girada de 55. Depois a gente vai pra de 99. Fechou, rapaziada? Opa! Já tinha o ladrão. Beleza, mano. Até aqui, nada demais. Vamos começar agora o giro de 90, beleza? Primeiro giro de todos. Para que a gente voltasse nesse giro aqui, ó. Pega bem esse giro aqui, ó, editor. Esse vai ser o giro de voice. Escreve aí, família. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar. Vamos quebrar tudo aqui. Escreve qualquer tecla aí. Bate o dedo numa letra e dá enter. Dá um... Bate o dedo numa letra e dá enter. Vamos estourar. Quero ver esse chat estourado, família. Quero ver esse chat aí. Ninguém conseguindo enxergar o nome de ninguém. Fechou? Pode spamar. Eu quero ver esse chat maluco. Eu quero ver esse chat... Prum! Ninguém entendendo nada. Tipo, parecendo que tá, mano... Sei lá, tá ligado? Primeiro giro do dedo voice aqui. Primeiro giro de 90 é o giro de voice. Geralmente dá sorte, ó. Você tá aqui, ó. Pum! Apertou o botão, girou. Eu não sei por que... Ah, que merda, hein? Pô, irmão sem graça, né, mano? Achei que ia ser mal da hora. Achou errado, otário. Que giro ridículo, Pets. Que giro devagar. Que giro que é esse aí, lindão. Tá devagar demais. Bom, enfim. Giramos aqui, pegamos uma duplicada. Tá difícil as duplicadas, hein? Tá tudo duplicado. Impressionante. Meu Deus do céu. A gente já tinha esse? Esse aqui a gente não tinha. Bigfoot, ó. Pé grande. Boa, pé grande. Vamos girando aqui. Vamos girar mais mil gemas. Você que vai chegando aí, mano. Será que a gente... Ah! Ih! Fui capinhado! Por quê? Pulou, mãe! Bom, eu vou continuar girando, família. Esse aqui a gente já tem. Let it go, let it go, let it go. Minha mãe ficou feliz, ônibus, filhapunesinho. Só bora, chat. Vai digitando tudo aí. Vamos pra cima deles, meu irmão. Acho que esse... A gente já tinha... Essa aqui é bonita, esse skin, mano. Eu gosto desse skin aqui, mano. Uh, é épica. Cadê o 15 moedas? Rapaz, estamos com 400 moedas. Nossa. As moedas estão insanas, papai. Ô, chat, faltam 3 likezão no YouTube, mano. Clica no likezão aí, pelo amor de Deus, meu irmão. Faltam 2 likes. Quero ver quem vai ser o like de número 100. Rebenta esse likezão e bora pra cima deles, meu irmão. Vamos com tudo. Tamo junto. Já tem todas... Mano, tá vindo tudo duplicado. Meu Deus do céu, cara. Que dificuldade. Vai ser muito mais difícil zerar esse... Estambul aqui, guys. Tá pulando, irmão. Só não sei o que fazer, chat. Não sei o que fazer. Parou! Parou! É agora! Vai ficar pegando o tio do Simba aí? Pelo amor de Deus, mano. Bora. Eu nunca serei rei. Bora, gira. Vai! Tô sentindo a energia. Eu não tenho esse leão, né? Eu não tenho. Que área. Bora, Kiara. Bora, Kiara. Vamos pra cima deles, meu irmão. Isso aqui eu já tenho. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Agora foi. Agora já era. Agora é tudo nosso, meu irmão. Tem que... Parou na raposa! Não é raposa. É de panda. É épico, pelo menos, né? É isso. Não tá sendo bom os nossos giros. Vamos girar o de 50 agora. Não tá sendo bom, família. Vamos girar rapidão. E vamos torcer pelo melhor, né, chat? Eu acho que realmente vai ser difícil, hein? Realmente vai ser bem complicado esses giros. Vai ser bem difícil. Eu não sei não, hein? Eu tô começando a sentir a energia, hein, mano? E a galera do YouTube tá mandando muito emote. Boa, família. Tamo junto. Vamos que vamos. Let's go. Eita, a gente tá girando errado já. Giro certo. Giro certo. E vai arrebentando o likezão aí, rapaziada. Vamos pra cima dele. Ah, esse aqui já tenho. Mas da hora essa esquina, mano. Essa esquina é muito bonita, aquela esquina ali. Eu acho ela muito bonita, pelo menos. Só bora, mano. Vamos que vamos. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom hoje? Ah, turistão. Tyler, o turistão. Bora, 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 bora. Que eu tô sentindo. Eu tô sentindo a energia. Eu não estou sentindo a energia. Eu não tô sentindo nada, não. Poxa, não vai vir mais, mano. Esse aqui deu bom, hein, mano. O giro comum da 15 é muito bom. Eu tô começando a ficar... Eu estou começando a ficar nervoso com esse jogo. Eu estou quase quebrando tudo, pelo amor de Deus. E aí? Vem! Um amarelinho! Pelo amor de Deus! Tá de chorar, mano. Não sei o que fazer, chat. Eu acho que não vou mais girar, não. Tô quase desistindo, cara. Tô quase desistindo, rapaziada. Meu Deus! Vem uma coisa que eu não tenho. Não é possível. Eu já tenho tudo. Eu vou ter que dar xilique aqui. Vem uma skin que eu não tenho. Aê, essa. Amarela não cai, né? Amarela não cai. Pelo amor de Deus, por que que não cai na lendária? Fiquei até gado aqui nesse negócio. Bora cair na lendária, pelo amor de Deus. Eu vou ficar... Tô ficando nervoso. Você não me irrite. Eu tô ficando nervosão. Eu tô ficando nervosão. Mas que eu não... Ai, não tinha essa daqui. Olha só o viking do chifre quebrado. Só tem meio chifre só. Essa aqui é bonitinha, 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 bonitinha. Outro mineiro. Esse mineiro eu tenho? Mike, ô mineiro. Esse aqui gosta de café. Com pão de queijo. Tamo quase lá, chat. Tamo quase lá. Tamo quase lá. Tamo quase lá. Tamo quase lá. É, rapaziada. Eu acho que hoje não é nosso dia, hein, mano. Eu tô sentindo... Tô começando a ficar tenso. Estou... Eu não tenho mais... Eu não tenho mais... Eu não tenho mais condição, família. Veio punk, veio do lado do mano. Na moral, velho. Como assim, irmão? Não tem condição mais, mano. Na humilda. Não tem condição, papai. Chat, eu quero conversar muito sério com vocês agora, mano. Vou conversar muito sério aqui com a minha live. Quero saber de vocês. Vai dar bom ou vai dar ruim? Comenta aí, mano. Se tá no vídeo, comenta. Na live, comenta. Vai dar bom ou vai dar ruim? Me fala. Não é possível. O que você tá sentindo no seu coraçãozinho aí? Vai dar bom ou vai dar ruim? Qual que é o seu sentimento agora, assim, ó? Pum. O que você sente dentro do seu coração? Vai dar bom ou ruim? Não é possível? Eu tô perdendo as esperanças aqui, rapaziada. As esperanças, elas estão indo por água abaixo. O editor vai dar sorte agora, porque eu vou girar de 90. Editor, essa é pra você, editor. É pra você. E eu quero likezão nessa live. Likezão. Bora, arrebete esse like. O editor deu a sorte aqui. Vai pegar um especial agora do editor. Seu som a piada pra você, editor? Mais ou menos. Bora continuar girando aqui, rapaziada. Vamos lá. Não é possível. Bora girar. Bora girar esse negócio aqui. Ah! Como? É isso. É isso que eu tô falando, editor? Eu te amo, cara. Eu te amo, cara. É disso. Mano, é isso que a gente tá precisando, rapaziada. Pegar os especial, mano. Só vem. Só vem. Voltou a sorte, chat. Voltou a sorte, mano. Voltou a sorte. Pode escrever. Tela nesse chat. Escreve sorte. E se você não estiver escrevendo sorte, deixa o likezão. Arrebenta esse likezão. Bora pra cima que agora veio, mano. Bom, pegamos o urso polar que joga hockey. Tem o número 7. Um belo de um capacete. Afinal de contas, segurança em primeiro lugar, né, mano? Então, isso aí. Pegamos ele aqui. Mais um especial. É lendário. Isso é burro, Betis. Pelo amor de Deus. Aí pegamos mais um lendário. Tamo junto. Let it go. Camão. Bora continuar aqui. Nossa roletagem. Agora abriu a porteira. Abriu a porteira, viu, galo marrom. Abriu a porteira agora, chat. Agora não para mais. Vocês estão ligados que agora abriu... Abriu a porteira, mano. Parando. Agora o negócio vai pra frente. Eu gostava de falar foguete não tem ré, mas agora foguete tem ré, né? O foguete agora volta, né? Nunca... Esquim da múmia. Sabe o que é skinzinha? Mano, a gente tá com 600, mas é dia verde. Ah, oh, beleza. Oh, belezinha. Vai, 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 vai. Pá, 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 pá. Quando passou o primeiro, eu falei assim, ah, vai vir. Quando eu vi o segundo, agora é nosso nome que a gente vai fazer. Aí toca no pulo, na moral, velho. Como assim, irmão? Esse tá premiado. Vai agora. Arrebenta. Vai. Vral, likezão. É insano. Bora. Seu timer drop está ficando. Alexa, para. Arrebenta. Vai, vai. Like, brau. Brau. Ah. Esquerda especial. Não é direito. Tá quase, família. Eu tô sentindo que tá quase. Eu tô sentindo que falta pouco. Bom, a gente girou as mil aqui. Tamo junto. Agora a gente vai pro final. E, chat, vocês vão decidir porque a minha live é democrática. Vocês vão decidir. Gira as últimas mil. No 55 ou no 90? Decide aí, chat. Só que vocês escreverem no chat. É 55 ou 90? Vocês decidem agora se a gente vai finalizar as mil gemas finais. 2, 3. Vai. Bapo. Bora. É, editor. Começou. Não, começamos bem, inclusive. Não, começamos bem. Inclusive, começamos mal. Começamos muito mal. Mas vamos continuar. É o giro de 90. Agora o negócio vai pra frente. O quê? Eu sou uma piada pra vocês, tambor guys? Eu sou... Deve ser. Bom, moeda tá vindo pra caramba. Pelo menos isso, né? Tá vendo as moedas pra gente poder girar um negócio, mas... Eu acho que eu sou uma piada pra esses caras aí. Não é possível, mano. Pelo amor de Deus. Eu gostaria muito... De um lendário. Meu Deus, é pedir tanto. Eu quero um lendarinho. Um lendarinho. Bora, vem. Ali, ah. Ai, começando a rir de desespero. Não, não, não. Você sabia que ia passar a velocidade que tava nesse negócio aí, mano? Não tinha condição, não, mano. Cara, complicou a nossa situação, hein, chat? Complicou a nossa situação aqui, chat. Complicou muito a nossa situação, meu Deus. Esse pinguim tem umas 15 vezes. Maldito pinguim, não é possível, velho. Pinguim do caramba. São os últimos giros. É o momento de você mandar energia positiva agora, chat. É agora, chat. Manda energia positiva ao vibaço aqui. Você que tá no vídeo, mano. Você vai ver uma coisa muito boa agora. Tenho certeza. Tô sentindo que vai vir um negócio absurdo. Nossa. Viu? Viu só? Viu só? Tá sentindo a energia? Ah, tá me dando coceira. Vai! Estamos no último giro. O giro mais humilde de todos. O giro da humildade. O giro... O giro os clay, giro os claus. Sei lá o que eu tô falando. Tristeza na terra. Terminamos as gemas. A gente vai roletar isso aqui agora, beleza? Em live, beleza? Vamos ver como é que foi as skins. Faltavam 86 skins pra gente finalizar todas as skins do jogo. Vamos ver quantas que a gente conseguiu pegar sem serem repetidas. A gente vai contar isso aqui agora com vocês. Vamos lá. 68... 71. Quanto que era, família? 86 menos 71? Pegamos 15 skins, foi isso? Pegou 15 skins com 5 mil gemas? Valeu a pena? Fala pra mim aí, mano. Comenta aí, deixa o like e fala se valeu a pena. E no próximo vídeo vocês vão ver a gente abrindo mais essas caixinhas aqui. Quem tá na live vai ver agora. Então os links da live estão todos na descrição. Não se esqueçam, tamo junto. Um beijo. Até o próximo vídeo, seu lindô!